E você, já fez o seu cartão Bom de Vista? Tá perdendo tempo? Acesse aí bondevista.com.br e ali você escolhe uma das empresas cadastradas no sistema e pode sim fazer o teu cartão Bom de Vista. Agora, se você já fez o seu cartão Bom de Vista e ainda não retirou, tá perdendo tempo, tá perdendo desconto. Não é isso, Elane Verlê? Com certeza. Você que já fez o seu cartão e escolheu lá qual a empresa que ia sair a marca, como exemplo esse aqui, Gustavo Coelho, você procura a loja onde você escolheu no site para retirar o seu cartão. Tem muita gente fazendo o cartão e não está indo buscar. Então, pessoal, aproveita para poder ganhar os descontos. Sem cartão do Bom de Vista não tem desconto, hein? E o mais importante, não tem anuidade. Exatamente, não tem anuidade. Não tem custo nenhum. Até para quem está com o nome negativado no SPC que acha que não pode fazer o cartão do Bom de Vista está muito enganado. Qualquer pessoa pode fazer o cartão do Bom de Vista, Elane. E você, empresário, que quer fazer parte da nossa rede, é só acessar www.bondevista.com.br ou pelo telefone 2522-1503. Exatamente. Basta, então, acessar o site, escolher uma das empresas e aí sim, desfrutar dos descontos que o pessoal que é parceiro Bom de Vista oferece para você. E se você ainda não é parceiro Bom de Vista... É só acessar o site. É www.bondevista.com.br Bacana. Não tem custo adicional, só tem benefícios para você. Esse é o Espaço Bom de Vista. Em breve, a Elane volta com mais novidades. Bom de Vista. Compre, ganhe... E economize. Espaço Bom de Vista. Está falando em economia. Essa corujinha faz um grande sucesso. Você já ouviu falar no mercado da limpeza? Você conhece o mercado da limpeza? Essa economia de verdade você encontra aqui. Praça Atulivarcas 154. Como referência, rodoviária urbana aqui no centro da cidade. Bom, aqui no mercado da limpeza você encontra produtos de limpeza em geral. Grande utilidade para o seu lar. Uma infinidade. Uma gama enorme de produtos para você aproveitar. Com grande economia. Pode ter certeza. Aqui você pode pagar suas compras em até três vezes. E o pessoal aqui do mercado da limpeza aceita todos os cartões de crédito. Está legal? Eles têm uma grande variedade em lixeiras. Todos os tamanhos. Para você que curte o nosso espaço Bom de Vista. Quer saber de mais produtos e tal em relação a preços? A economia? Acesse aí, ó. Mercado da Limpeza. NF.com.br O pessoal está no Face também fazendo um grande sucesso. Mercado da Limpeza. Acesse lá no Facebook. E aí você pode entrar em contato com a rapaziada. Está legal? Bom, pensou em economia em termos de limpeza? Mercado da Limpeza. Agora também com utilidades para o seu lar. Pensou em limpeza? Pensou em mercado da limpeza? Aqui no Espaço Bom de Vista, compre, ganhe, economize. E o Espaço Bom de Vista fala para você sobre saúde. Saúde é o que há. Saúde tem que ter um cuidado todo especial com a sua saúde. E falando em saúde aqui no Espaço Bom de Vista, eu trouxe a Paula do Capim Limão. Três lojas para melhor servi-los. Isso. Aqui na Galeria São José, número 86, em frente à Prefeitura, número 232, em Olaria, na Avenida Presidente Vagas, número 23. Fala um pouquinho sobre a linha de suplementos. O que a Capim Limão oferece? Bom, nós temos toda a linha de suplementos, tanto nacionais quanto importados. Diversos tamanhos, diversos sabores. O que tem de mais tecnológico no mercado a gente tem aqui para você. Temos também massas e proteínas. Tudo que é mais moderno temos para oferecer para vocês aqui na Capim Limão. Temos uma série de produtos diet, para diabéticos, né? Os mesmos produtos similares, também light e também tradicional, né? Para atender todo mundo, não só específico. Aí vem o melhor da história, né? Desconto. Vamos falar de desconto? Cliente Bom de Vista tem desconto em todos os produtos, né? Isso. Tem um bom descontinho em toda a loja. Vem aqui conversar com a gente e fala que é do Bom de Vista, que a gente tem um precinho especial. Isso é muito bacana. Para encerrar é o seguinte, o pessoal que está malhando, o pessoal das academias de modo geral, trouxe a carteirinha, está matriculado na academia e tem desconto também. Tem desconto também. É só trazer a carteirinha e conversar com a gente. Avisar no balcão, que é aluno de academia, que a gente tem um descontinho especial. Viu? Bacana? Essa é a Paula. Esse é o Capim Limão no Espaço Bom de Vista. Compre, ganhe, economize. Capim Limão. A sua loja de produtos naturais e suplementos alimentares. Alô, confeccionista. Nós do Espaço Bom de Vista, sim, pensamos também em vocês. E por isso, nosso papo hoje é com uma empresa que está há mais de nove anos no mercado, vendendo, trocando, comprando máquinas de costura industrial, máquinas de corte, serra-fita, máquinas de transfer. Está falando de quem ali? Aqui no Espaço Bom de Vista, falando para você sobre a West Máquinas. Exatamente, já te falei, né? Mais de nove anos no mercado. E olha, financiamento. De repente, você é pessoa física. Pô, mas eu não consigo fazer uma compra na West Máquinas e pagar em suaves parcelas. Claro que consegue. Eles têm aqui uma linha de crédito direto da caixa. Para você, pessoa física, você pode adquirir a máquina e pagar em até 18 vezes. O endereço está aqui na tela do Espaço Bom de Vista. com a Gustavo Lira, número 47. Bom, e de uma maneira geral, de um modo geral, você compra a sua máquina aqui na West Máquinas e paga em até 10 vezes. Eles trabalham com todos os cartões de crédito. Se você não tem tempo, não tem problema. Liga 2533 1070 ou 2526 6032 e o pessoal manda um consultor até você, para você, de repente, ser atendido com total tranquilidade. Garantia nas máquinas em até 6 meses no mercado, ninguém dá essa garantia, pode ter certeza. E é mais importante, rapaziada aqui, aqui você faz a sua compra, no dia seguinte, o pessoal vai estar aqui de portas abertas esperando por você. Tem um site também que você pode acessar e, de repente, vê ali a máquina que melhor se adapta ao seu negócio. Você acessa aí o westmáquinas.com e fica por dentro de todas as condições, facilidades que essa rapaziada traz para o mercado. Grande barato, cartão Bom de Vista, você tem aquele desconto super especial. Já é cliente Bom de Vista? Bacana, maravilha, não é. Basta você acessar bondevista.com.br, entra ali, escolhe uma loja, faça o seu cadastro e com o cartão Bom de Vista você pode, por exemplo, ir nesse parceiro e adquirir a máquina do seu interesse. Tá certo? É o Espaço Bom de Vista levando para você aqui da West Máquinas as condições bacanas que o mercado desse segmento traz para você. Bom de Vista, compre, ganhe, economize. Não, não, não... Não, não, não... Obrigado.